Tô indo pelo meu quarto atualizado, não sei que parte Porque, gente, eu dei uma arrumadinha Deram uma arrumadinha no meu quarto Inclusive, eu peço muito obrigada para a Paula, minha faxineira E muito obrigada para a Paula e suas filhas que me ajudaram Que, na verdade, a minha filha dela está toda sozinha Eu só arrumei uma parte, mas é isso Essa aqui é a porta, né? Como eu sei, porque eu não mudei nada Essa aqui é a TV, tem esse quadro, esse bichinho A TV que eu tô gravando com um iPad Ó Dá pra ver Mas, enfim, aí tem esse negócio aqui que meu pai trouxe pra mim Eu coloquei uma foto minha Esse é o minário de Harry Potter E uma florzinha em cima Aí aqui, gente, é A minha escrivaninha Que tem essas coisas aqui que é maquiagem Eles têm alguns lápis, esmalte Uma coisa aleatória Esse aqui tem um giz, né? Fone Esse creme de adentro que eu coloquei no pote meu de cérebro Porque o meu cérebro acabou Aí, gente, também tem perfume desodorante Esse aqui tem, tipo, peraí, gente Eu não tô consigo enxergar, peraí Esse aqui, gente, tem pulseira, um monte de coisa Ó Começando, né? Esse aqui Aí, gente, tem um monte de coisa Esse aqui que é bom também Socorro Aí, daqui é uma vela Gente, esse potinho é do M&M Porque eu vou deixar aí de decoração Esse negócio aqui, né, gente? Pra poder usar as folhas Esse aqui que tem brinco dentro Esse daqui é o meu quadro meu de bebê Que esse aqui é o meu aniversário Pra vocês querem me mandar presentinho Aqui, ó Aí, também tem dois brincos Que eu vou escolher pra colocar amanhã na escola Aí, gente, tem essa casa Essa... Oxi! Não tá focando Essa caixa de som aqui que eu não uso É só pra decoração e tal, né? Aí, tem essas bonecas aqui Esse bichinho de peluche Essa aqui é a cama Tá sem travesseiro E tem sem coberta Aí... Esse aqui é o quadro meu, tá, gente? Que eu arrumei ele também Esse aqui é meu criado mudo, né? É tipo bancada, né? Tem meu celular Que, inclusive, agora são que horas? É... Oito e vinte e cinco Olha aí minha capinha Que linda, gente Mas, enfim Esse daqui, gente Eita Ah, não, esquece Esse daqui que é pra deixar meu quadro cheio de estrelas Só que acabou a bateria Esse daqui é meu luminário de ferritas Ela já tá ligada Esse daqui é um quadrinho de bebê também É esse daqui, né, gente? Aí, também tem um quadro meu ali Que tá escrito meu nome tão bem Ó Que lindo Aí, gente Eu esqueci de mostrar o chapéuzinho Que tem lá Tem meu nome também E umas outras fotos minhas ali E ali também tem uma outra coisa minha E aí, gente Eu vou mostrar meu guarda-roupa Eu falei num vídeo Que eu tava com muita vergonha Mas, graças a Paula e a filha dela Ela arrumou pra mim Então, muito obrigada, Paula Textinho aqui na descrição Caso você queira ler E muito obrigada novamente Então, vamos lá Vamos lá Abrir aqui E, gente Peraí, deixa eu focar Aqui Ali em cima, né Vamos começar Tem umas coisas aqui, né Tipo, várias coisas E aqui, gente Amas roupas Tá tudo organizadinho Ai, aqui, gente Ela deixou minha coberta E meu travesseiro E ali eu coloquei Duas paletas de maquiagem, ó Vou mostrar mais de perto Não dá pra ver por causa da iluminação Mas acho que agora dá Com todas as minhas roupas Aí, gente Ela organizou gaveta por gaveta Né Ai, aqui ela colocou uns crópedes Ai, aqui outros crópedes Que eu uso bastante Roupas ali Uniforme Máscara Paninho Meia Calcinha Calcinha As coisas Set up Quer dizer, top, né Na verdade Um shorts também Ela organizou muito bem Muito obrigada Novamente Ai, aqui Ela deixou uns calças Pra eu colocar algumas outras coisas, né Que tem Duas calças Uma preta e uma jeans Que as duas são jeans Só que a outra é jeans preta Biquínis Ali E dois cintos Não dá pra ver muito Mas é um... É um cinto Marrom E um cinto rosa E aqui a gaveta mais cheia Que tem short, calça, roupas no total Tá? Mas eu acho que só tem... Tem... Ó... Nessa gaveta aqui só tem mais short e calça O resto não é muita roupa Acho que só duas roupas assim mesmo E é isso Sabe daquela gaveta que tá sobrando? Comentem aí nos comentários o que eu posso colocar nela E é isso, gente Um beijo E tchau Amo muito vocês